Música Disseram que meu Deus passou Que o sonho acabou Decreto pelo seu fim Mas meu coração dizia Ele não morreu Disseram que meu Deus errou Que o tempo é seguro Meus chances me quiseram dar Mas eu não me confundi Porque tenho fé Disseram que meu Deus fugiu Que a morte sorriu Que do mundo ele se esqueceu Mas meu coração gritou Vivo está meu Deus Ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou o meu Senhor Estava escrito no livro Que a morte teria fim Meu Deus permanece vivo E agora fala por mim Ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou o meu monstrói E agora fala por mim Terceí Obrigado.